As imagens contidas nesta matéria pertencem ao ateliêdocarro.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Fusca 1976-1600 Era mais rápido e mais ágil que o Volkswagen Brasília e o GM Chevette Como já citado em outras matérias do MotorTudo A nova versão 1600 chegou no final de 1975, já como modelo 1976 Para substituir o Fusca 1600S, o bizurrão A nova versão top de linha da Volkswagen, ou do Volkswagen Sedan Manteve o mesmo motor 1600, mas agora entregava um acabamento com um apelo família O preço também era bastante salgado Uma unidade de zero quilômetro tinha valores muito próximos do Volkswagen Brasília E das versões de entrada do Chevrolet Chevette Algo próximo de 103 mil reais em valores atualizados No acabamento, o besouro 1600 de 1976 Oferecia basicamente o mesmo acabamento e os mesmos instrumentos das demais versões Mas tinha um desempenho bastante interessante Alcançava velocidade final real de 138 km por hora contra 130 km do Volkswagen Brasília Em aceleração de 0 a 100, também era mais ágil Acelerava em 18,3 segundos contra 20,2 segundos do irmão Hatch Já na briga contra o Chevrolet Chevette, o Fusca 1600 perdia em velocidade final O modelo da GM alcançava 140 km por hora Mas o sedã 1600 da Volkswagen acelerava melhor De 0 a 100 em 18,3 segundos contra 19,1 segundos do Chevette O Volkswagen Fusca 1976-1600 acabou caindo em um nicho de mercado bastante específico Tanto unidades zero quilômetro como seminovas Se tornaram o chamado carro de playboy aventureiro O modelo, além de ser rápido e divertido de dirigir Era fácil e barato para ser customizado Como da matéria que recebeu rodas personalizadas de época Unidades 1600 eram facilmente vistas em filmes e novelas de época A novela Pecado Capital de 1975-1976 Foi o carro da filha mais nova do personagem interpretado por Lima Duarte O empresário Salviano Lisboa Onde a rebelde garota utilizava o carro para rachas em avenidas nos fins de semana Hoje, exemplares do Fusca 1600 da década de 1970 Se tornaram colecionáveis e extremamente raros Unidades em perfeito estado de conservação, como a da matéria Prontas para fazerem parte de um acervo São brinquedos muito difíceis de serem encontrados A ficha técnica da unidade da nossa matéria Como já citado, é um Fusca 1600 do ano de 1976 Na cor amarelo imperial Entregando 65 cavalos Com torque máximo de 11,7 kgf A 3.200 rotações por minuto Velocidade final real de 138 km por hora Aceleração de 0 a 100 em 18,3 segundos Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 5,9 km por litro E na estrada, 9,8 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço